Porque aí estão incluídas pessoas com as mais diversas deficiências, o Estado de Minas Gerais hoje cumpre 55% da sua cota. Entretanto, de todas as pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, apenas 2% são pessoas com transtorno de espectro autista. Há muito que se avançar. Patrícia, eu te agradeço. A nossa reunião de plenário já começou, então eu volto com você, Joanita. Obrigada, Ricardo. Bom, a reunião aqui no plenário acaba de iniciar os trabalhos. O deputado Antônio Carlos Arantes está na mesa. O Marco Antônio Soalheiro continua aqui comigo. Depois da reunião a gente volta para comentar sobre os trabalhos desta tarde. A partir de agora, então, você acompanha a reunião ordinária do plenário. O deputado Charles Santos, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Andréia de Jesus, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência. Constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados o projeto resolução número 5 barra 2019, os projetos de lei números 360, 596, 598 e 600 barra 2019, os requerimentos de número 592, 608 a 616 e 618 barra 2019. O requerimento ordinário número 344 barra 2019 e comunicações das comissões de transporte, de esporte, da pessoa com deficiência, de desenvolvimento econômico, de assuntos municipais, de educação, de administração pública, de prevenção e combate às drogas e de segurança pública. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Douglas Mello, proferem discurso os deputados Guilherme da Cunha, Coronel Sandro, Betão e Cleitinho Azevedo, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Elismar Prado. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere decisões, duas, determinando a anexação do projeto de lei número 540 barra 2019, ao projeto de lei de número 4.964 barra 2018, por guardar em semelhança entre si, e determinando seja o projeto de lei número 4.599 barra 2017, distribuído também à Comissão de Desenvolvimento Econômico, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e do Trabalho e dos demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, no termos do Parágrafo Único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 592, 613, 615 e 616 barra 2019, da ciência das comunicações hoje apresentadas, e defere o requerimento ordinário, número 344 barra 2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Mauro Tramonte e Carlos Pimenta, pela deputada Laura Serrano e pelo deputado Bartô, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para hoje e na área, de amanhã, dia 4, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata, senhor presidente. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para constar, ontem, em meu pronunciamento, eu mencionei que havia sido rejeitada pelo Congresso Nacional a emenda de número 6 ao projeto 1321, e conclamando os colegas a apoiarem o projeto de lei número 15, mas a informação está equivocada, e, se possível, eu gostaria que ela fosse retificada para constar nos registros da Casa, a emenda que foi rejeitada pelos colegas em Brasília foi a de número 4 e não a de número 6. Foi a emenda de número 4 que impediu a devolução dos recursos do fundo partidário, pelos partidos que assim desejassem, para que fosse aplicado em saúde, segurança e educação. Então, senhor presidente, eu solicito, se possível for, que seja retificada a ata para onde consta a emenda número 6, passe a constar número 4, e renovo o convite a todos os colegas para que entrem em contato com seus colegas de Brasília, seus colegas de partido em Brasília, e os conclamem a apoiar o projeto de lei número 15 de 2019, que permite, que dá liberdade para os partidos que assim desejarem promover a devolução dos recursos não utilizados do fundo partidário para saúde, segurança e educação, por refletir o principal interesse da população mineira e por ser, certamente, o melhor para o nosso país. Deputado, a sua fala será revisada e terá oportunidade, inclusive, depois de encontrá-la na ata. Não havendo quem... Não havendo nenhuma retificação para o momento, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Com a palavra, deputada Andréa de Jesus. Na sua ausência, com a palavra, deputado delegado Eli Grilo. Senhor presidente, senhores colegas deputados, eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes nessa tribuna. Primeiro, para dizer que nós estamos comemorando essa semana o aniversário de nascimento de uma das pessoas mais importantes que esse país já teve, que é Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Homem que tinha tudo para ter uma vida diferenciada materialmente, mas preferiu viver na humildade, fazendo as suas caridades necessárias, chegou a 450 livros escritos através da mediunidade. Vigílio. Vendeu 50 milhões de exemplares e nunca usou nenhum recurso. Cedeu todos esses valores para as entidades assistenciais que ele congregava em Uberaba. Homem que nasceu aqui, na vizinha cidade de Pedro Leopoldo, mas preferiu viver no Triângulo Mineiro, em Uberaba. Levou o nome da cidade por todos os recantos do Brasil e, por que não dizer, do mundo. Seguiu os ensinamentos de Jesus da melhor forma, foi companheiro e teve sempre como companheiro de cabeceira o Evangelho do Espiritismo escrito e codificado por Allan Kardec. E Chico Xavier, uma pessoa que muita gente defendeu para ele, sim, receber o Prêmio Nobel da Paz, porque ele viveu para fazer caridade, viveu para fazer o bem. E nós tivemos, eu como berabense, pois sou cidadão honorário de Uberaba, de nascimento eu sou de Perdizes, mas eu como uberabense de Uberaba tive o prazer de conhecê-lo, de convivê-lo conviver com ele nas proximidades da delegacia onde eu trabalhei, onde sempre trabalhei, e a figura de Chico Xavier era como se você chegasse perto da melhor coisa do mundo, a paz de espírito que ele transmitia para a gente era uma coisa inigualável. Então, essa semana é muito importante para o povo espírita, para o espiritismo, porque nós temos a comemoração do nascimento de Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, para todos nós, brasileiros, um homem que escreveu, como eu já disse, 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares, e nunca se beneficiou de nada disso. Repassou tudo isso, inclusive os direitos autorais, depois da morte, para que fosse revertido em benefício das casas assistenciais que ele sempre dirigiu. Muito obrigado, deputado Alegreiro. Estou partilhando no sentido de me somar às homenagens que trago em nome de toda a região, também de Corvêlo, e ali de Pedro Leopoldo, de onde eu tenho a minha origem, a essa figura fantástica que foi o Chico Xavier. Eu queria acrescentar que o Chico Xavier, que não só nasceu em Pedro Leopoldo, mas fez grande parte da sua vida profissional ali. Ele que era funcionário de carreira do Ministério da Agricultura, e ele era responsável pelo Departamento de Saúde Animal. E nessa condição, ele atendia toda a região do Zebu, ali de Corvêlo, ali de Pedro Leopoldo, de Sete Lagoas. Inclusive, eu sou filho de um cebuzeiro, meu pai, Evariz de Paula, tinha na condição do seu orientador de saúde animal o Chico Xavier. Naquele tempo de estradas ruins, transporte difícil, ele pernoitava ali na sede das fazendas onde ele visitava e fazia as suas vistorias. Então, ele teve oportunidade de pernoitar na minha casa várias vezes e junto a essas 450 obras que ele trouxe publicada, deputado, ele deixou também muitas coisas psicografadas como foi o caso de duas ou três vezes que ele se hospedou lá na nossa residência, minha família, ele psicografava ali e deixou ali dedicado ali para o meu pai que era o seu anfitrião, deixou ali alguns poemas, alguns pensamentos do Emanuel, psicografados ali, muitas pessoas devem ter isso. Eu depois pude também, só para concluir, para não extrapolar os três minutos, também na minha condição de deputado federal, descoloquei recursos ali para a recuperação da casa ali onde Chico Xavier fez o seu trabalho profissional ali em Pedro Leopoldo, ali na fazenda modelo e, inclusive, o recurso lá para a Universidade Federal de Minas Gerais implantar ali um centro bubalino, ali, portanto, meu tempo esgotou, agradeço aqui, até porque agora daqui a pouco estou indo lá para a abertura da nova comissão de turismo e gastronomia, estou aqui envergando minha doma, que é um palitoque, daqui a pouco usarei lá, mas também o turismo religioso de Chico Xavier ali em Uberaba terá, com certeza, um lugar importante em Minas Gerais. Obrigado pela concessão do APAT e parabéns pela lembrança, pela homenagem que faço a essa figura tão fantástica, tão positiva que foi o Chico Xavier, nosso conterrante de Minas. Olha, realmente, você disse muito bem, deputado, a questão do consolo, do ombro amigo, da fraternidade que Chico Xavier desenvolveu a vida inteira. Quantas e quantas mães, principalmente mães, se alicerçaram o seu consolo, deixaram de chorar, passaram a serem confortadas por Chico Xavier nas mensagens, nas mediunidades, que ele atendia até três, quatro horas da manhã, não deixava de atender ninguém. Então, é uma figura, foi uma figura das mais importantes desse país. e essa questão de desenvolver uma política, de colocá-lo como Nobel da Paz, não foi à toa que aconteceu isso. Muitas pessoas tentaram de todas as formas, só que nós sabemos das dificuldades que acontecem. Mas essa semana é uma semana muito importante para o espiritismo, para os kardecistas, tendo em vista esse aniversário de Francisco Cândido Xavier. Senhor presidente, eu quero, nesse restante, falar sobre uma questão... Você tem um painelzinho aí embaixo, aí você dá para ver todo o seu tempo. Ah, tá. Eu tenho, eu tenho ouvido vários companheiros aqui falar sobre a questão das estradas de Minas Gerais. E eu recebi hoje um pedido do ex-prefeito de Perdizes, Fernando Marangoni, do vereador Joel Mecânico, daquela região que é Perdizes. Ali tem a estrada 462 que liga Perdizes a patrocínio. Tem um pedaço dessa estrada que é a parte de patrocínio, onde começa o município de patrocínio e vai até a cidade de patrocínio. A parte que pertence a Perdizes, que é feita a manutenção pelo DER de Araxá, ela está boa. Não está excelente, ótima, mas está boa, transitável, tranquilamente. Tranquilamente. Mas a parte que pertence ao departamento de Monte Carmelo são 35 quilômetros. Eu até gosto de usar esse termo que não dá para andar nem a cavalo, porque cavalo não anda em estrada ruim, ele refuga. Então, esse pedaço lá está intransitável. Nós temos dois ou três ônibus, dois ônibus que vai e volta de Perdizes para patrocínio com estudantes. Nós temos os produtores rurais que trafegam naquela estrada e o setor. Essa parte de 35 quilômetros que está sobre a manutenção do DER de Monte Carmelo, nós precisamos mostrar ao governador que lá precisa de recapiamento. Não adianta essa história de tapa-buraco, porque lá não tem mais condição de tapa-buraco. Tem que ser feito um recapiamento e nós temos dito aqui, muitas vezes, sabemos que o Estado de Minas está um Estado praticamente falido, mas o governador casou com essa viúva e sabia quantos filhos ela tinha. Então, ele precisa cuidar dessas estradas. Nós não podemos deixar que as pessoas que trafegam naquele pedaço coloquem em risco as suas vidas e tanto moradores, habitantes de Perdizes, de patrocínio e da parte rural, setor rural desses dois municípios, possam continuar convivendo com aquilo sem poder trafegar normalmente. Então, deixo aqui o meu protesto e o meu pedido, que o setor de departamento de estradas lá de Monte Carmelo tome as providências, faça as gestões necessárias para ser consertada aquela estrada. Bem, eu gostaria também de fazer um último comentário, bem rápido, seu presidente. Em razão do que nós ouvimos e vimos pela televisão ontem, uma guerra de palavras de baixo calão, praticada dentro da comissão da PEC da Previdência. E eu vi um rapaz, até de boa aparência, usando termos que não são adequados para um parlamento, porque o parlamento onde você discute acaloradamente, muitas vezes você diz algumas coisas, é fora do normal. Mas palavras do baixo calão, eu até não culpo o rapaz, não, porque ele é filho de Zé de Urceu, um bandido que todo mundo sabe. Então, filho de bandido só pode virar aquilo, pede abacate e não dá mexerica, pede abacate e não dá mexerica. E as palavras que ele usou ontem contra o ministro Paulo Guedes, realmente obrigou o ministro perder a paciência e também falar algumas coisas que não devia, mas você vai indo e você perde a paciência, você não dá conta. Então, eu gostaria de trazer a minha preocupação com relação àquela reunião de ontem e o que vai virar essa PEC. Eu já disse muitas vezes, sou inteiramente favorável, mas ela não pode vir fatiada, ela tem que trazer os mesmos efeitos para todos nós, para quem está lá em cima e para quem está lá embaixo. Então, a minha preocupação com relação àquela discussão de ontem e ela não pode continuar desse jeito, as pessoas têm que respeitarem os seus semelhantes. Foi isso que Chico Xavier fez a vida toda, respeitar o seu semelhante e praticar a paciência e a caridade. Senhor presidente, devolvo a palavra à vossa excelência. Muito obrigado, deputado doutor Evi Grilo, com a palavra deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de trazer algumas preocupações, mas de forma muito especial e eu vi, inclusive, a fala de V. Exª, V. Exª mandou um vídeo para os colegas deputados e deputadas, em relação aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Tragédia Criminosa da Vale, em que, às vezes, até a própria Assembleia, por força de algumas posições, põe até um nome mais bonitinho, mas a verdade é a CPI da Tragédia Criminosa da Vale em Córrego do Feijão, em Brumadinho. Sr. Presidente, é muito pior do que V. Exª se imagina. Nós já ouvimos os delegados da Polícia Civil, os delegados da Polícia Federal, ouvimos hoje o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, já ouvimos peritos criminais, médicos, legistas, várias autoridades já foram ouvidas pela CPI. E estivemos na segunda-feira agora, próxima passada, na cidade de Brumadinho, ouvindo uma parcela da população. Deputado Oswaldo Lopes, eu quero aqui trazer que a própria deputada Beatriz Serqueira não aguentou os depoimentos e entrou em pranto durante os trabalhos da CPI, porque muitos dos senhores, deputados e senhoras deputadas, era muito importante que se todos pudessem estar no mesmo momento com a CPI para ouvir a senhora Juliana e a senhora Andressa Rodrigues, que perderam seus parentes. A Andressa Rodrigues perdeu um filho de 26 anos naquela tragédia em Brumadinho e a senhora Juliana perdeu seis familiares naquela tragédia. Ao ouvir o depoimento dessas duas mulheres, não teve ninguém no plenário da Câmara Municipal de Brumadinho que não ficou consternado e não veio, inclusive, como foi o caso da deputada Beatriz Serqueira, a entrar em pranto mesmo, chorar copiosamente e eu me solidarizo com ela e com as demais famílias. Foi exatamente essa a preocupação, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, que nos fez imediatamente colher as assinaturas para a abertura daquela CPI. Por quê? Porque nós temos hoje praticamente 300 pessoas vítimas fatais, e eu estou falando de vítimas fatais, mas para nós tentarmos avaliar o tamanho da devastação, do estrago, seja ambiental, patrimonial, cultural, é incalculável, é incalculável. Mas o que mais nos tem preocupado com o andamento da CPI, deputado Antônio Carlos Arante, nosso primeiro vice-presidente, é que a empresa Vale continua atuando com seus tentáculos em todos os lados e com a forte influência, a ponto de querer tutelar até os próprios atingidos pela tragédia. Nós ouvimos agora o Ministério Público do Trabalho, procurador federal, ouvimos o procurador da República, José Adesso, que também faz parte da força-tarefa no nível federal, e ele descrevendo como que a Samar, que aliás, que a Renova, a Renova foi a fundação criada pela Vale para terceirizar, terceirizar a identificação, o cadastramento e também a indenização das vítimas para fazer o reparo. Olha, senhores e senhoras, colegas deputados, é muito grave, é muito grave a forma desrespeitosa, a forma aviltante que a empresa Vale continua tratando o tema. Parece que não aconteceu a tragédia de Mariana, onde, lá em Córrego do, lá em Fundão, onde 19 pessoas foram mortas e uma devastação ambiental incalculável, chegando através do Rio Doce até o Espírito Santo. Agora nós temos 300 vítimas fatais em Brumadinho. E a Vale, deputado Inácio Franco, continua tratando a questão como se nada estivesse acontecendo. Olha, sem falar, e aqui, vossas excelências serão testemunhas da minha fala, sem falar da massificação da publicidade que a Vale está fazendo nos veículos de comunicação, rádio, televisão, imprensa escrita. Hoje o jornal Estado de Minas, deputado Raul Belém, na sua página 3, traz uma página inteira da empresa Vale e ela começa dizendo o seguinte, Vale e Minas Gerais uma relação de responsabilidade, transparência e trabalho. Olha, isso aqui, deputado Inácio, é um desrespeito que não tem não tem fim. Quando nós ouvimos a senhora Juliana, uma pessoa humilde, uma mulher negra, humilde, da periferia, lá em Brumadinho, quase que não conseguindo falar, trazer a perda de seis parentes, a Vale continua fazendo uma propaganda enganosa, diz que está reparando A, B, C. dos 42 compromissos assinados pela Vale no episódio de Mariana, o procurador federal, doutor José Adesso, disse agora na CPI que a Vale só avançou em um ponto, que é a questão dos animais. 42 compromissos, nós não estamos falando do episódio de 25 de janeiro, aqui na mina córrego do feijão em Brumadinho, não, nós estamos falando do episódio de Mariana, para vocês terem uma noção, para os senhores e senhoras deputadas terem a noção do tamanho da irresponsabilidade, da insensibilidade humana e da atuação, eu posso aqui dizer com muita tranquilidade, criminosa da Vale, porque imagino os senhores e senhoras, olha, o crime culposo, ele se dá sob três situações específicas, imperícia, imprudência ou negligência. se formos partir da modalidade culposa, professor Oswaldo Lopes, se for partir pela modalidade culposa, ninguém aqui tem dúvida, ninguém não precisa sequer ser operador do direito, que pela modalidade culposa, ela é responsável criminalmente pela morte de cerca de 300 pessoas na cidade de Brumadinho. Mas é óbvio que a polícia civil, os delegados da polícia civil, os delegados da polícia federal, ou Ministério Público Federal e Estadual, assim como este deputado, nós trabalhamos com a hipótese do dólar eventual. Não queria o resultado, mas assumiu o risco de produzir. Por quê? Porque não tomou medida nenhuma. Hoje, novamente, o procurador federal, sem ter participado segunda-feira conosco lá em Brumadinho, repetiu as mesmas palavras, deputado Inácio, do senhor Júlio, ex-superintendente do IBAMA em Minas Gerais, que ele disse o seguinte, a direção da Vale trocou seus autos executivos e trouxeram pessoas com o seguinte perfil, potencializar ao máximo os lucros e reduzir de custos. Quando fizeram isso e quando praticam isso, Oswaldo Lopes, Raul Belém, eles largaram de lado a segurança das barragens, que reduziu custos, potencializou lucro. O prefeito de Pará de Minas esteve lá. Eu até tive uma posição, como é do meu feitio, eu não consigo ficar calado naquilo que eu estou acompanhando de pé. Os prefeitos tiveram uma fala muito, uma conotação apenas com o turismo, com a agricultura familiar e dentro de uma comissão parlamentar de inquérito e eu tive que chamar, ter uma fala até um pouco mais dura para dizer, olha, nós temos aqui 300 vítimas, parece que os senhores estão esquecendo. Mas os prefeitos estiveram lá para trazer também uma parte da denúncia. Afetou a agricultura, afetou o comércio, o turismo, de todas as formas a vida social foi gravemente afetada. E a Vale continua, deputado Inácio. Se eu ligo o rádio, em qualquer das rádios que o senhor ligar, o senhor vai ver a propaganda massificada, mas parecia Oswaldo Lopes a técnica usada por Adolfo Hitler na Segunda Guerra Mundial, onde o ministro propagandista de Hitler, Joseph Gelbes, massificou a comunicação para enganar os seus inimigos. Aqui é o que a Vale está fazendo em Minas Gerais. É propaganda uma atrás da outra. Uma página, deputado da excelência. Vossa Excelência que pertenceu a CIP Rio Doce, Vossa Excelência que tem um trabalho, não só a Vossa Excelência como vários outros deputados aqui e deputadas, uma página inteira para contar mentiras. uma página inteira para falar mentiras para a população. Olha, deputado Alencar da Silveira Júnior pediu uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, que a CPI não dá conta de tudo. Então, eu, que presido a Comissão de Segurança, o deputado Noraldino Meio Ambiente, a deputada, o deputado Cearínio Citrossel, Comissão do Trabalho e também a Comissão de Direitos Humanos, cuja a deputada Beatriz Serqueira é membro efetivo, nós estamos redistribuindo que as denúncias não param de chegar. Agora, nas duas barragens de porquilha 1 e 3 de Ouro Preto, mas que o seu desaguar é na cidade de Itabirito, em caso de rompimento, estão sofrendo horrores sem que a barragem tenha rompido. Horrores como o Paricica que está arrebentando o trânsito da população, a circulação de pessoas e veículos e transportes de cargas na cidade de Itabirito, não obedecem absolutamente regra nenhuma, não tiveram cuidado com o plano de evacuação, não informam, a população veio aqui na Comissão de Segurança Pública pedir, pela por de Deus, o Padre Miguel de uma das paróquias de Itabirito, deputado, não teve informação, não tem informação, então as formas de atuação em todas as cidades onde a Vale está é predatória para a população, é predatória, não tem o mínimo de respeito, as pessoas estão sofrendo em todas as cidades onde existe uma barragem que é, eu diria, comandada, conduzida pela empresa Vale do Rio Doce. É algo estarecedor, é algo muito preocupante, a própria CPI, os membros da CPI estão estarecidos, estarecidos com a falta de respeito, de sensibilidade para com os atingidos. A Vale teve o disparate, deputado Oswaldo Alves, como denúncia foi aportada lá durante os moradores, lá em Brumadinho, agora, segunda-feira, que a Vale contratou pessoas, botou o culete e mandou lá tomar conta dos donativos, que não era a Vale que estava arrecadando, para fazer controle dos donativos, a que ponto nós chegamos, a que ponto nós chegamos. E o senhor prefeito, ao passo que o prefeito de Pará de Minas andou 80 quilômetros ou até um pouco mais, 90, 100 quilômetros para chegar em Brumadinho, o prefeito de Brumadinho não botou a cara na CPI. Com sete deputados, lá na CPI não foi, convocamos ele imediatamente. E aí, eu quero deixar um alerta, aos senhores deputados, em relação às cidades que, vossas excelências, são majoritárias e, se porventura, tiver barragem. A relação, muitas vezes, dependente da economia gerada pela empresa, passou a ser uma relação promíscua das autoridades municipais com a empresa. Então, já aportamos um requerimento hoje, pedindo informações sobre os convênios, parceria ou qualquer outra forma de transferência de recursos pela empresa Vale para o município de Brumadinho nos últimos dez anos. Para saber que ponto essa promiscuidade, essa relação chegou. Eu queria muito conceder, deputado Bartô, uma parte à vossa excelência, mas acredito que o presidente tem sido muito, eu diria, tem sido muito disciplinado na cobrança do tempo. Eu sei que vossa excelência participou conosco e tem a mesma indignação. Eu sugiro à vossa excelência pedir uma parte ao outro colega deputado, mas fica aqui o desabafo e dizer que nós estamos trabalhando com muita afinco, com muita seriedade, mas, acima de tudo, com muita energia, porque nós não vamos descansar, deputado Andréa. Enquanto a gente não vê o que a senhora Juliana pediu para nós em prantos na CPI. Em prantos, a mulher que perdeu seis parentes. Nós queremos, deputados, ela disse, eu quero, na condição de vítima e que perdeu seis parentes, eu quero ver o rosto e o nome dessas pessoas serem responsabilizados pela CPI e pelo poder judiciário. É isso que ela nos pediu e é esse o compromisso que nós da CPI devemos ter, deputado Bartô. para que realmente a justiça seja feita. Nós temos muito trabalho nessa CPI, mas a Vale deve muito à população de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Na sua ausência, com a palavra, deputado Betão. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, trabalhadores da Assembleia, telespectadores da TV Assembleia. senhor presidente, eu vim aqui para fazer um breve pronunciamento, mas parece que o deputado Bartô já quer uma fala para poder sobre a fala do deputado Sargento. então vou me permitir uma parte. Ok, muito obrigado, deputado Betão. Queria só corroborar mesmo, Sargento Rodrigues, que a postura da Vale ter adotado está sendo uma verdadeira vergonha. É um absurdo e por isso que a gente pede tanto que a Vale deixe o local. Ela tem só que financiar. É que nem o próprio Sargento Rodrigues que fala bastante. O quê? Você pega o criminoso para cuidar de tomar conta da vítima. E como que isso gera um tanto de problema? Então, antes mesmo da barragem cair, a gente já via uma forte negligência da empresa pelos relatórios apresentados. A barragem cai e eles estão lá fazendo o que eles querem ali dentro. Logo no primeiro momento, eu cheguei lá, assim que eu fiquei ouvindo a notícia, eu fui primeiro deputado chegar lá, depois Beatriz e mais a Ana Paula chegaram logo em seguida. Chegamos lá, deu claramente para perceber que a Vale estava soltando notícias à conta gota. Só para poder mitigar o risco de margem que ela tinha. então, a Vale não pode estar lá. Eu defendo o setor minerário porque eu acho que é muito importante para o nosso Estado, principalmente. E por isso que eu também peço aqui às outras empresas que apontem os erros, tanto das certificadoras quanto o que a Vale tem feito, porque só a gente punindo aquela mineração irresponsável que a gente vai conseguir defender o setor e nossa economia. Muito obrigado, Betão. Obrigado, deputado, pela parte. Deputada, também sobre a Vale? Pois não, deputada? Eu agradeço, viu, a compreensão, deputado Betão, porque a gente já pediu a parte ali no final. Como eu sou da região que corre todo o Rio Doce, eu peço a essa comissão encarecidamente que não se esqueça da tragédia de Mariana. sabe que ela não fique esquecida por essa comissão, porque nós estamos sofrendo até hoje com o desastre que aconteceu, viu? Nossa população sofre até hoje e, sem dizer do sofrimento, ainda tem a falta de credibilidade, ou seja, a nossa população do Vale do Rio Doce não acredita na água que tem. Isso é muito triste. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Então, senhores e senhoras deputados, eu subi aqui hoje, nessa tribuna, para relatar um fato que aconteceu essa madrugada no sul da Zona da Mata, Campo das Vertentes. Três cidades durante a madrugada, Itutinga, Carrancas e Bom Jardim de Minas, tiveram os seus bancos, as agências do Banco do Brasil, explodidas e assaltadas. Está virando um fato corriqueiro. principalmente quando vai chegando próximo ao período de pagamento dos trabalhadores. Nós recebemos as imagens de Bom Jardim de Minas, uma agência que fica do Banco do Brasil na praça, principal, se não me engano, é a única agência que tem lá, completamente destruída por volta de quatro horas da manhã. Não sabemos ainda se conseguiram sacar, roubar o dinheiro, mas a tendência é que tenham retirado o dinheiro do pagamento de aposentados, pensionistas e trabalhadores que recebem por aquele banco. E não acontece só ali naquelas cidades. Já aconteceu também Arantina, Andrelândia, são cidades próximas ali daquela área. Minduri, São Vicente de Minas. Então, como está virando um fato corriqueiro, inclusive, e veja bem, a polícia de Bom Jardim de Minas foi atender a primeira explosão que ocorreu em Carrancas e Bom Jardim ficou sem polícia. E aí veio a explosão da agência em Bom Jardim. Então, nós já estamos comunicando isso para a polícia militar, para apurar, para a gente poder tomar alguma medida porque é a segunda vez, ou terceira, já que ocorre no final do ano para esse ano. Coincide também com uma explosão que ocorreu também, tiroteio em bancos em São Paulo, na Grande São Paulo e nos arredores da Grande São Paulo. Então, acho que é importante. Aliás, em Minas Gerais, várias pequenas cidades que só tem uma agência têm sofrido esse tipo de atentado. Chama a atenção de todos os deputados para essa situação. Aproveitando a minha fala aqui, senhoras e senhores deputados, quando eu cheguei aqui agora, estava escutando um deputado reclamando do bate-boca que ocorreu ontem na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara Federal, a respeito da Previdência. O deputado Zeca Dirceu, do PT, utilizou uma gíria muito comum chamando o ministro Paulo Guedes de que ele é tigrão para atingir os trabalhadores, mas é uma tchutchuca quando fala com os banqueiros. E o Paulo Guedes ficou extremamente ofendido. Começou a bater boca, foi embora, as bolsas subiram por causa disso. Aliás, as bolsas caíram por causa disso, o dólar subiu, porque é a reforma da Previdência, ao que tudo indica, não está indo muito bem dentro do Congresso e os trabalhadores vão barrar ela nas ruas. Agora, eu não sei por que ele ficou tão indignado, o deputado, aqui de Minas Gerais, pelo fato de ter chamado o Paulo Guedes de tchutchuca. Isso é uma expressão normal aqui, eu falo muito que às vezes o cara é um leão para falar com determinada pessoa, mas vira um gatinho ronronando quando é para se dirigir aos trabalhadores. E quem é esse Paulo Guedes, esse ministro? que está apresentando essa reforma da Previdência. É um cara intitulado de Chicago Boys, estudou na escola de Chicago, liberal, quer privatizar tudo que é possível e quer privatizar agora a Previdência do brasileiro. Nós já tocamos aqui, vários deputados tocaram nesse assunto. Ele é um economista agressivo, deputado Jean. É um representante banqueiro, ele está incomodado porque ele não está conseguindo fazer discussão em transformar uma Previdência que é pública, solidária, de repartição entre gerações, numa capitalização individual em que o trabalhador vai ter que trabalhar 40 anos e ter 65 anos de idade para poder se aposentar, se conseguir, em alguns casos, quem recebe o salário mínimo receber menos do que o salário mínimo, 250 reais. É ele, esse Paulo Guedes, o Tchutchuca, é que foi o responsável para me implementar a Previdência privada no Chile, que nós já relatamos tantas vezes aqui, que levou 30 anos para os trabalhadores no Chile descobrirem que vão se aposentar com 250 reais, porque o processo é assim. Essa mudança de pública para a privada em que o país vai ter que colocar dinheiro, porque ele está falando que vai economizar um trilhão em 10 anos, só que, num processo de 30 anos, o Estado vai gastar 13 trilhões para fazer essa modificação. E o trabalhador hoje, o jovem que está entrando no mercado de trabalho só vai descobrir que entrou numa fria lá no final, se ele não acompanhar essa discussão. É o que está acontecendo com os chilenos. E foi ele que ajudou, o Chicago Boys, do Tchutchuca, do ministro Paulo Guedes, é que ajudou a implementar essa reforma da Previdência que ele quer fazer aqui no Brasil, lá no Chile. México, Colômbia, Peru, que entraram nessa fria também, estão tentando sair disso. Estão tentando sair disso. Então, não há porquê ficar incomodado porque o ministro recebeu essa gíria do deputado Zeca Dirceu porque um cara que está apresentando uma proposta de reforma da Previdência que acaba com os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, principalmente das mulheres que vão ser as mais afetadas, merecia palavras piores do que a que foi dita ontem na Câmara Federal. Senhor presidente, agradeço a tolerância, obrigado. Com a palavra a deputada Andréia. Onde tinha seis? Está vendo lá em cima. Ô Betão, já tinha passado? Boa tarde, a mesa, saudar a todos, saudar os meus nobres colegas, deputados, aqui presente na quinta-feira, saudar também as pessoas que estão acompanhando aí na plenária e também todos aqueles que estão acompanhando a gente pela TV Assembleia. Presidente, eu assumi, me inscrevi hoje na tribuna, inclusive, para trazer denúncias e também para trazer a realidade que hoje os povos indígenas em Minas Gerais vêm sofrendo e aí acho que dialoga muito bem com o que o sargento Rodrigues trouxe em relação à mineração. Nós temos ainda diversas terras em Minas Gerais sendo disputadas pelo capital estrangeiro, porque Minas Gerais jamais será soberana enquanto a gente vê esse grupo de mineração, esse extrativismo baseado na economia internacional. Nossas riquezas não estão aqui, então discutir a mineração é sim discutir a soberania do nosso país e aí eu trago elementos desse debate em relação aos povos indígenas que esbarra-se no direito à educação e também dizer do fato de que esses povos ainda não são prioridade em nenhum dos governos que o Estado de Minas Gerais já teve. este ano as aulas em nove escolas Chacriabá a etnia mais numerosa do Estado de Minas Gerais começou com um mês de atraso. Insensível o governo do Estado insiste em fundir turmas de alunos para reduzir o investimento sem se preocupar com a qualidade do ensino e sem se preocupar com a peculiaridade cultural do Chacriabá. O problema se repete com os Machacrali e os Krenak. Em Caldas no sul de Minas os Kiriri vivem ameaçados por uma ação de reintegração de posse da área que ocupa há anos. Vale ressaltar que eles estão aqui antes da invasão de Cabral. O autor da ação é o Eng um ente do próprio Estado que doou terreno para a universidade instalar um campus há três anos passado o prazo a área continua abandonada até um grupo de Cariri ocupou e construiu casa e passou a plantar roça para sobreviver. Os Krenak lutam pela retomada da parte sagrada do seu território convertida em parque estadual outra denúncia grave porque os povos tradicionais já protegem já preservam o meio ambiente esse discurso de transformar em parque também expulsa as comunidades tradicionais minas um grupo de pataxó vive exprimidos num pedaço de terra dentro do parque estadual Rio Corrente sendo que a maior parte dessa reserva criada em 98 continua tomada por fazendeiros. Essas são apenas alguns exemplos de como o governo de Minas está tratando a questão indígena ao invés de contribuir dentro da sua competência para garantir os direitos desses povos como escrito na Constituição Federal. Estamos falando de uma dívida gigante que a sociedade de Minas tem com os indígenas. Como dizia o poeta Drummond a serra era coisa dos indígenas e tomamos para enfeitar e presidir a vida. Desde que os colonizadores chegaram em busca de ouro pedras preciosas dezenas de etnias foram inteiramente dizimadas a bala por doença ou pela completa condição de reproduzir pela falta de condições de reproduzir a vida sua língua sua religiosidade por causa da tomada dos territórios ancestrais. Aos que resistiram mal reconquistaram parte ou muito pouco do território que ocupavam tradicionalmente. Aos que vieram de outros estados lembrando que antes os colonizadores não haviam divisas lutam para ter o mínimo de dignidade. Essas são mais de três etnias que vivem em Minas em zona rural em territórios protegidos ou não nas áreas urbanas como vários indígenas foram mortos pela polícia militar aqui no Belo Horizonte. A guarda municipal continua a persegui-los para onde foram empurrados pela miséria material e pela violação de direitos que hoje estão vivendo em favelas e aglomerados. E essa casa aqui tem um papel fundamental na defesa desses direitos desses povos especialmente nesse momento em que o governo federal ataca ostensivamente e de forma cruel. Como a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura que só defende fazendeiro, historicamente dominada pelo agronegócio, adversário conhecido os direitos territoriais dos indígenas. Dessa mesma forma, a tentativa desavergonhada de extinção da Secretaria de Saúde e a municipalização dessa política num quadro de penúria financeira das prefeituras, ignorando a necessidade de garantir atenção diferenciada aos indígenas. Por isso, nesse mês de abril, mês que comemora o Dia dos Indígenas, estamos lançando uma frente parlamentar composta pelos colegas deputado André Clintão, deputada Ana Paula, deputada Leninha, deputada Marquinho e eu, para fazer a defesa dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, para atuar em defesa desse grupo culturalmente diferenciado que tanto sofre no nosso Estado. vamos também garantir todos os direitos territoriais, ambientais e econômicos dessa população, vamos assegurar e valorizar a identidade, a cultura e as práticas comunitárias, quilombolas e de comunidades tradicionais, vamos dizer um não sonoro a toda violência e a violência dos direitos desses povos. então, na casa nós teremos aí, estender o convite aos novos companheiros aí, deputados, que nós estaremos no mês de abril com uma série de comemorações aqui na casa, que a gente está chamando de abril indígena, dando visibilidade a esses povos, trazendo eles para falar, dando voz a esses que foram silenciados, é extremamente importante, começamos na segunda-feira, dia 8, às 9h30, teremos rituais indígenas que irão fazer abertura do mês de abril e também uma audiência pública para discutir o contexto nacional de violências contra os povos indígenas e, à tarde, uma segunda audiência às 14h para discutir como os pontos que eu levantei aqui, saúde, educação e a proteção, preservação e manutenção da posse dos indígenas aqui no Estado de Minas Gerais. cedo a palavra para a nobre deputada Beatriz. Obrigada, Andréa. Obrigada, deputada. Parabéns pelo excelente trabalho. Estarei na segunda-feira, dentro das possibilidades, fora do horário da comissão parlamentar de inquérito, estarei participando das atividades e conte com o nosso mandato. Queria lembrar, Andréa, que os vigilantes estão aqui na porta da Assembleia. Mais de 600 vigilantes que terão um contrato encerrado em relação à vigilância de quase 200 escolas, superintendências regionais de ensino. Nós já realizamos audiência pública nessa casa, mas a situação persiste sem solução. As escolas, elas não foram escolhidas aleatoriamente, eram áreas de vulnerabilidade que necessitavam de uma atenção maior do Estado. Então, quero chamar a atenção de todos nós que essa situação em relação aos vigilantes não foi resolvida ainda pela Secretaria de Estado da Educação, pelo Governo do Estado. Mas o que me fez também te pedir um tempo da sua palavra, essa matéria que eu estou aqui com o jornal Tempo em mãos, Andréa, eu não conseguia acreditar, eu vou ler. Valor de jazigos de cemitério em Brumadinho, mas que dobra. A Prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, decidiu dobrar o preço cobrado pelos jazigos no cemitério municipal da cidade. Um decreto, publicado no dia 21 de março, reajusta o valor do terreno do cemitério Parque das Rosas em 150%, passando de R$ 1.000 para R$ 2.500. No caso da família, também optar pelo túmulo, o preço subiu de R$ 3.750 para R$ 5.800, um aumento de 54%. É sério isso? É sério? As famílias ainda não enterraram seus mortos, porque nem todas receberam os corpos. o prefeito que faltou à audiência pública da comissão parlamentar de inquérito na sua cidade, que aconteceu na segunda-feira, que nós estivemos lá às 14 horas, o prefeito que foi convidado para uma audiência pública na comissão de trabalho, que aconteceu nesta casa, na terça-feira, também não apareceu, e por vídeo disse que da segunda-feira ele não havia sido convidado. É mentira, o prefeito de Brumadinho mentiu, porque a comissão parlamentar de inquérito o convidou, ele não cuida das pessoas e aumenta o preço para as pessoas pagarem para enterrar os seus mortos na cidade de Brumadinho. Isso aqui, tem situações que a gente ainda não acredita na informação que ela nos é repassada. Então, eu pedi uma parte para protestar. Nós tínhamos que ter um prefeito que cuidasse das pessoas, que estivesse presente em todos os ambientes, que cobrasse satisfações da Vale e não se ausentasse, não se omitisse. A gente não vê o prefeito nos momentos parlamentares para fazer o debate em relação ao seu povo, à sua população de Brumadinho. E agora, aqueles que vão enterrar os seus mortos, um aumento de mais de 150%. Eu pedi, a parte foi para protestar, porque eu acho isso aqui um escárnio com a população da cidade, com a população mineira e com este crime que nós estamos lidando. Eu disse ontem em uma comissão, faltam lideranças, faltam lideranças que cuidem das pessoas e os políticos deveriam, que têm a representação que têm, deveriam cuidar da população e não fazer práticas como essa. Obrigada pela sua gentileza. Obrigada, deputada. É extremamente importante o que a senhora está trazendo. Primeiro, a educação, que ainda não é prioridade. Quase uma semana os vigilantes estão acampados à porta da Assembleia e aqui, embora toda a movimentação, a gente não tenha uma resposta do Estado positiva para esses trabalhadores que estão lutando para trabalhar. É um absurdo. E, em relação à Vale, é isso. A Vale continua usando da tragédia para lucrar. E isso até mesmo com o executivo da cidade querendo levar vantagem em cima da desgraça. Não basta só o sistema prisional, mas também tem outros setores que lucram muito com a desgraça e com a ausência de políticas públicas e políticas efetivas. Com a parte, à deputada Celise. Obrigada, deputada Andréia. O primeiro que eu quero esclarecer é que eu já assinei a Frente Parlamentar em defesa dos indígenas. Eu sou descendente de indígenas por parte do meu pai. Então, para esclarecer que a gente tem uma defesa muito grande nesse sentido. Mas eu quero colocar só uma questão. Os grenaks são lá da minha região. Eu vivo lá. Você conhece a realidade deles? Você conhece o Parque dos Sete Salões? Como que funciona? Como que é? A história de como que esse Parque dos Sete Salões está sendo revertido, ou vai ser ou não revertido para os indígenas? É um debate, deputada? Não, não. É uma pergunta? É uma pergunta. Sim, conheço. Conheço. Temos assessoras no mandato que têm acompanhado diretamente todos os casos de violações de direitos dos indígenas aqui. A Célia Chacriabá. Não, perfeitamente. Só queria saber. Inclusive, os grenaks foram terrivelmente atingidos pela tragédia de Mariana. Terrivelmente atingidos porque o Rio Doce, que eles usam como a vida deles, foi afetado pelo desastre. Obrigada, deputada. E é isso. Vamos concluir, então, dizendo da importância da gente debater todos os casos de violações em relação aos indígenas, seja ela, sim, pelo Estado ou pela iniciativa privada como das mineradoras, porque nós estamos falando de povos originários e que têm direito à terra e não têm voz nos parlamentos ainda, porque terão. Obrigada. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas aqui presentes nesta sessão, servidores desta Casa, Público que nos assiste, sejam bem-vindos, todos vocês, telespectadores da TV Assembleia, mais uma vez sobre essa tribuna, feliz com alguns temas que são tratados aqui, tema que trouxe o deputado Sargento Rodrigues, deputado Betão, deputado Andréa. Fico feliz quando deputados, independente de sigla partidária, de ideologias, trazem temas que diz respeito à população. E eu gosto de tratar sempre e dar exemplo, o deputado, um dos primeiros a falar aqui hoje, foi o Sargento Rodrigues, que trouxe um tema importantíssimo sobre a questão do crime de Brumadinho, do crime de Mariana, da questão da Vale, e ele tem realmente se empenhado nessa luta. Então, essa tribuna, para que ela seja sempre usada para isso, para que nós possamos prestar conta das nossas atividades. Nessa linha, senhor presidente, todos os meus finais de semana, eu rodo as comunidades, as cidades, especificamente muito do Vale de Echon, em Mucuri, do Norte, e eu tive presente há poucos dias atrás na comunidade do Giru, em Joaíma, onde a gente vê a população sofrendo muito ali em torno com a questão da água, com a questão da iluminação pública, que a gente sabe que é uma legislação municipal, mas não é justo a população pagar por uma iluminação que ela não tem, e isso acontece no Giru e acontece em outras cidades também. Tem o poste, não tem iluminação pública em frente à sua casa, mas na conta está lá cobrando iluminação pública. O deputado Elismai, eu sei que luta também dessa questão, nós precisamos pegar firme nisso aí, porque isso não é justo. Fui, final de semana passado, na comunidade de Tira, na comunidade do Cipó, Ribeirão de Areia e Tira, na cidade de Araçuaí, onde presenciamos lá a ponte que foi inaugurada há poucos dias para fazer a travessia do rio Jequichonha, que vai facilitar o ir e vir, principalmente, da comunidade quilombola dos Baús. Lá, mas também é uma comunidade que sofre muito, ouvimos as demandas deles, e na comunidade do Cipó, em Ginipapo de Minas e Ribeirão de Areia, a questão da água, em todas essas comunidades que eu fui, a questão da água é sempre levantada. E lá no Cipó, eu pude presenciar, deputado Beatriz, um projeto de iniciativa individual de um cidadão humilde, um jovem, que, cansado de ver os seus vizinhos, os adolescentes e jovens que cresceram junto com ele naquela comunidade, terem que sair do Vale do Jequichonha, lá da comunidade, para ir para as grandes cidades, para ir para o corte de cana, na região de São Paulo, ou para a colheita do café no sul de Minas. Ele entrou no Pronaf, uma política pública fantástica que foi criada nesse país, ele entrou no Pronaf, adquiriu um recurso e, com 20 mil reais, ele conseguiu fazer uma barragem na comunidade dele e faz todo um sistema de irrigação, uma coisa belíssima que eu tive a oportunidade de conhecer, de ver com os meus olhos, de pisar lá nessa região. Ele produz banana, milho, feijão, batata para o sustento da família e ainda dá para vender um pouco. E ele, me levou lá na comunidade do Cipó para a gente tentar lutar e mostrar e desse lágrima nos olhos deles quando eles falam, doutor, a gente precisa de oportunidade, a água que vai da chuva, eu cansei de ver ela descer por esse local e eu resolvi fazer essa barragem. e que se fizessem mais como aquela, a gente seguraria ali 20 jovens que todo ano saem daquela pequena comunidade. Lá em Ribeirão de Areia, que tem um projeto bonito com jovens, com crianças no coral de Ribeirão de Areia, que já se tornou conhecido pelo Estado de Minas Gerais até nacionalmente, também a questão da água é uma temática importante, muito tratada. Eu trago essas questões da água, ontem eu escutei atentamente aqui um deputado que tem demonstrado ser muito atuante nessa casa, que é o deputado Cleitinho. Eu comunicava a ele ali, eu falava, eu quero que você permaneça aí porque eu vou tratar da questão da Copasa. eu acho que esses contraditórios, quando ele é feito Cleitinho, com respeito, ou você pode mudar a minha opinião, ou eu posso mudar a sua opinião, a arte de fazer política, eu acho que é essa, é saber lidar com os contraditórios. E ontem você colocou o tema da Copasa e defendeu aqui firmemente a privatização da Copasa. A Copasa, na verdade, ela é uma empresa de economia mista. 49%, ou mais um pouquinho do que disse aí, pertence ao capital privado. É uma empresa que no último ano gerou de lucro por volta de 578 milhões de reais. Eu, na sua fala, concordo em muito do que você disse aqui, em relação à Copasa. Eu só discordo do caminho que a gente tem que traçar para que ela passe a ser uma empresa que, de uma maneira efetiva, atenda bem a todos os mineiros e mineiras. Que a Copa passe a ser uma empresa que atenda bem ao povo do Vale de Jequitião e ao povo do Vale do Mucuri. É essa a ideia. E eu queria lhe chamar para esse debate, que nós dois pudéssemos depois trocar experiências. Existem algumas cidades em Minas, poucas, mas algumas cidades onde a questão da água, o tratamento da água, a distribuição é privada. Então, nós teríamos que também, talvez, ver nessa cidade se o povo está feliz com isso. Porque, na verdade, o dinheiro que entra no bolso de um rico, ele não quer que vá para o outro bolso. Até para o outro bolso, ele não quer que vá. Ele não tem compromisso social nenhum. E a Copasa existe não só simplesmente para levar água e de boa qualidade, mas para ter um compromisso social. E, se nós privatizarmos, você tenha certeza absoluta, tenha certeza, deputado, não vai melhorar o trabalho. É capaz de piorar. Eu não estou aqui dizendo que o trabalho da Copasa é excelente. Eu tenho muitas críticas a fazer, como tenho também elogios a fazer. Hoje mesmo, nós ficamos sabendo que ontem foi feito o primeiro teste de captação de água do Rio Jequitionha para abastecimento na cidade de Tinga. Uma cidade que eu sempre falava, falta, o problema é de gestão do serviço de água, porque a cidade não é magiada pelo rio, ela é cortada pelo rio e não tinha água, faltava água para o povo. E isso tem problema onde, deputado Betão? De gestão. Na cidade, Santa Maria do Salto também, o problema que ficaram quase 30 dias sem abastecimento correto de água. Mas também essa empresa é responsável por contaminar muitos rios, por destruir muitos rios. Eu nunca deixei de falar isso. Nem antes e nem agora. Vou falar sempre. Como aconteceu com o Rio Salinas. Mas será que o caminho é a privatização? Será que é? E um ontem, quando o deputado falava, o outro deputado deu o exemplo da cidade dele, onde o sistema é municipalizado e funciona bem. Mas é público, é municipalizado. E o deputado que deu o exemplo, ele virou e falou assim, mas não, você tem que privatizar mesmo, deputado. Porque, veja bem, a telefonia privatizou e melhorou. Gente, a telefonia melhorou em todo o mundo e já era esperado. Agora, melhorou o atendimento, vamos pegar o telefone e vamos tentar falar na Vivo, na Claro, na Oi, na TIM. Quantos tempos você fica lá ouvindo musicazinha? Por exemplo, eu vou dar um exemplo em relação à Copasa e à empresa de telefonia. A Copasa criou um sistema para fazer, para auditar as contas telefônicas. E sabe o que ela descobriu em um ano? Agora, no último ano? Ela deixou de pagar por volta de 140 mil reais de conta que não existia mesmo. Que a empresa, no caso, a Claro e a Vivo, cobrava mais. E como ela montou um sistema, um programa, para ela dizer, ora, não, aqui eu não falei tantos minutos, foi tantos. Então, quantas empresas públicas não são roubadas? Aliás, se essas empresas de telefonia fazem isso com a empresa do tamanho da Copasa, do poste da Copasa, imagine, deputado André, o que ela não faz com o cidadão comum. Imagine o que ela não faz com o cidadão comum. Uma parte para o deputado Peitinho, por gentileza. Já, parece que está com algum problema lá, porque eu tinha registrado a presença e não computou no computador. Vai confirmar para ver esse, para mim poder usar a parte. Sim. O Dama aqui está acusando que isso estava presente na comissão. Pode a palavra ir à parte. Você breve, respeito o Jean, a gente vem sempre se falando aí, tem muito respeito por ele. Eu colocou três partes que eu quero colocar para vocês aqui. Primeiro, a questão do lado social da Copasa. Queria perguntar que lado social que a Copasa faz aqui em Minas Gerais. Porque se o privado está fazendo, a Copasa também não está, não. Tem como obrigação dentro da lei de 5% que ela tem investir no meio ambiente. Pergunta se ela investe 5% no meio ambiente. Outra parte que eu queria colocar aqui, Jean, que é importante a gente colocar, você disse aí que só no ano passado foi mais de 500 milhões que ela lucrou. Mas espera aí, 500 milhões que ela lucrou. Vai em qualquer prefeito do município e pergunta onde está esse investimento que ela lucrou. Porque lá na minha cidade está faltando ensinamento básico, Jean. Não sei se na sua cidade está mil maravilhosos, mas na minha cidade a esgotação é aberto. Não é só ir na minha cidade, em Minas Gerais inteira está a esgotação aberta. Aí eu queria te fazer uma pergunta para concluir. Quantos mandatos você tem aqui? É o segundo. Segundo mandato. Porque eu estou no primeiro mandato e em dois meses eu entendi que a Copasa não presta serviço para Minas Gerais. Se você sair na rua e perguntar ao povo mineiro, ela não presta serviço para o povo de Minas Gerais. Então eu vou ficar aqui quatro anos jogando para a galera falando que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Quer dizer, se você vai para o segundo mandato e não sabe qual é o problema da Copasa, então o único problema que tem para ela é vender ela e meter o pé na bunda dela. Porque do jeito que está não dá para ficar com a Copasa mais. Só porque eu vou ficar aqui quatro anos querendo criar CPI, fazer isso, fazer projeto e o contrato amarrado que fez há anos atrás com cada prefeito fez com essa Copasa, não tem jeito de mexer. O único jeito que eu vi para eu vir aqui e ser sincero com a população e ser objetivo é privatizar ela. Porque até eu não sou a favor de privatizar tudo não, Jean. Não sou a favor de privatizar tudo, mas a Copasa eu sou a favor. Porque eu quero andar de mão dada com você em cada município de Minas Gerais e perguntar, bater na porta de cada população se vocês estão satisfeitos com a Copasa. Se algum estiver satisfeito com a Copasa, eu peço demissão da tribuna aqui. Muito obrigado. Eu volto a dizer com muita tranquilidade e com muita democracia. Eu não disse em momento nenhum que eu estou satisfeito com a Copasa. Eu disse e relatei os erros da Copasa. Eu só não concordo que privatizar é a saída. Privatizaram a Vale do Rio Doce e ela matou pessoas. O que que resolveu? Foi privatizada e ela contamina rios. Ela seca nascentes. Ela empobrece o nosso povo. Ela mata o nosso povo. Então, privatização não é a saída. É isso que eu estou discutindo. E aí eu me coloco à disposição que a gente faça um debate para encontrar saída. Não vejo que a saída é privatizada. eu concordo com você. Ela precisa prestar um serviço de qualidade, de qualidade ao nosso povo. Eu, inclusive, citei situações aqui que ela é falha e eu falo isso todos os dias. Todos os dias. na verdade, a gestão das águas precisa melhorar. Não é correto sairmos por aí furando poços artesianos e não levando água ao nosso povo. Eu dei um exemplo aqui de um cidadão em Genipapo que fez ele próprio com o recurso dele e do Pronaf. então o que nós precisamos é talvez fazer o oposto. É estatizar, porque ela é de economia mista, e democratizar. Para terminar a minha fala, eu quero fazer, inclusive, uma sugestão que às vezes pode pensar, deputado, que assim, está sonhando, Jean. Mas a água é uma soberania nacional. No caso, é uma soberania nossa do Estado. A água é nossa, é do povo. Aliás, eu acho que o lucro da Copasa tinha que ser dividido com o povo. Cada mineiro tinha que ter sido um direito. E que esse direito seja colocado, não diz que faz, e que esse direito seja colocado em serviço, então, para as comunidades mais pobres, mais carentes, para que os mais ricos possam dar a quem tem menos, para que levar a obras públicas, tratamento de esgoto, para revigorar as nossas nascentes, porque vai chegar um dia, deputado, que vão querer privatizar, não são as empresas, privatizar a água. E se bestar, nós vamos ter cerca de um lado do rio e do outro. E pior, sabe quem está querendo comprar a nossa água? A China. Ou seja, vai como se fosse estatizar, porque vai estatizar para a China. São outros governos e não empresários investindo no nosso país. Então, para essa discussão, parabenizo a sua preocupação, só acho que o caminho que nós devemos traçar é outro. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Cleitinho, disponibilizando aí 12 minutos. grande amigo, Jean, debate é isso mesmo, você sabe o respeito que eu tenho com você. As ideias podem ser diferentes, mas o respeito tem que ser até o final. Você falou que a Vale mata, realmente a Vale mata, a gente está aqui para defender o povo, só que a Copasa mata o povo de raiva, mata o povo de sede, mata o bolso do povo. E você disse, eu acredito mesmo, a água é nossa, mas hoje a Copasa não deixa a água ser nossa, até porque, olha, você liga a torneira e não tem água, então quer dizer que nem a água que é nossa é dar. E o pior, porque a gente está pagando e pagando caro. E o seguinte, se você vai lá, Beatriz, e fica um mês sem pagar, o que ela faz? É corta a água na hora. Entendeu? Então a gente precisa tratar disso mesmo com seriedade, a gente precisa colocar isso em pauta, porque o povo mineiro não pode pagar a conta mais, chega de palhaçada, chega de covardia, então a gente, como representando o povo aqui, a gente tem que trazer uma solução. Se tiver outra solução para você privatizar que vai melhorar mesmo a qualidade de serviço, eu quero agora. Agora, se não tiver, tem que privatizar. Outra pauta que eu queria colocar aqui, Jean, é sobre a questão do Ipseng. O Ipseng, o que está acontecendo? Lá na minha cidade, Beatriz, a gente tem que lutar por isso. Teve uma grávida que estava precisando de fazer a... Ganhar o menino, foi até o hospital onde tinha um convênio, o que aconteceu? Não deixou ela ganhar o menino lá, porque não paga o convênio. Aí o que me chamou a atenção, que na época do Anastasia, teve um decreto, que até então era o vice-governador que assumiu, que o Anastasia, se não me engano, estava candidato, se o governador era o... Deixa eu olhar aqui, quer ver? Como é que ele chama? Alberto Pinto Coelho. Alberto Pinto Coelho. Então, parece que fez um decreto lá para pegar o que era do Ipseng e colocar no caixa único do Estado. Mais 200 milhões. A gente queria saber que é desse dinheiro. Então, hoje, o que acontece? Hoje, em vez que o servidor que vai lá paga todo mês, em vez de cair no Ipseng, para o Ipseng pagar os conventos, está caindo no caixa do Estado. Então, está errado. O que é de César, é de César. É do Ipseng, é do Ipseng, é do Estado, então, estou fazendo uma resolução aqui, aí vai dar para aparecer o contrário. Então, a gente tem duas opções. A gente está mandando um requerimento para o Zema, para o Zema pegar e revogar esse decreto. O Zema é novo, gente. O governo é novo. Ele tem que fazer o que é certo. Sabe? Ele tem que pegar e revogar. O dinheiro é do Ipseng. Vamos olhar no orçamento todo ano se o dinheiro que é do Ipseng é do Estado. Não é? Por quê? Porque o servidor vai lá na conta dele, é descontado na folha dele todo mês, para ele se beneficiar. Então, a resolução está aqui. Eu queria o apoio de toda casa aqui. A gente está querendo sempre dar o recado para o Zema. Então, não tem um recado melhor para dar esse aqui, não. Essa resolução aqui é importante. Vamos assustar o decreto do Zema. Vamos assustar ele. Vamos dar o de César que é de César. O do Ipseng é do Ipseng. O servidor merece respeito. É dele o dinheiro. É como eu expliquei, vou falar novamente aqui. A hora que vai descontar na folha de pagamento, está descontado. Ele tem direito de beneficiar. Igual lá na minha cidade, vai ganhar o menino, que é a hora mais importante da vida dela. Bate as portas na cara dela. O dinheiro é dela, é de direito dela. Então, eu quero saber que parecer que é esse. Eu quero parecer aqui. Então, eu queria que as comissões, eu protocolei esse projeto hoje, já analisar ele, colocar ele aqui. Deixa dar o parecer para a gente ver o que vai dar isso aqui. Mas a gente tem que ser justo. O que é de César, é de César. Você quer usar a parte já? Fica à vontade. Sim, deputado. Muito obrigado por ceder a parte. O deputado também que antecedeu a gente tratou sobre a questão dos caixas de banco e que tem tomado pelo jeito todo o Estado de Minas Gerais. Parece que na mesma noite que a região da Zona da Mata foi afetada, também o Vale de Cicchonha, Cidade Carbonita, também teve também um caixa estourado. Então, é a questão de segurança que não é de agora também, isso é já de muito tempo que a gente tem que está cobrando e dando ideias para que diminua isso no nosso Estado. Eu, deputado Cleitinho, fiquei triste hoje. Me parece que saiu no jornal O Tempo uma matéria e a gente tinha que ficar, ontem nós ficamos sabendo, que parece que o Voe Minas, parece que tem tempo para acabar. Essa iniciativa fantástica que foi colocar as cidades mais próximas da capital. Uma passagem subsidiada, a gente sabe, mas isso é importante, é o lado social que eu estava dizendo, que não disse que faz, mas é importante fazer. E hoje parece que os voos, seria o último dia hoje do voo para a cidade de Almenara e me parece que tem data para o programa acabar. A gente deixa aqui uma solicitação ao governo que faça todos os esforços para continuar esse programa. E falando de governo, deputado, eu sou muito honesto com a minha fala. Eu queria aqui deixar o agradecimento. Eu fui atendido essa semana pelo secretário custódio, muito bem atendido. Foi recebido pelo secretário de saúde para tratar de uma questão do Hospital Santa Rosária, muito bem atendido. E também encontrei, por acaso, durante uma das reuniões com o vice-governador e fui muito bem atendido. Foram muitos solistos e eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, a gratidão por isso. A gente sabe que é função do governo isso, atender não só a mim, mas todo cidadão comum. Mas a gente fica feliz que, independente de questões partidárias, a gente é tratado assim. Eu queria aqui agradecer por isso. Obrigado, Jean. Queria aqui também a gente pedir, Beatriz, um requerimento, pedir na audiência pública para a gente tratar sobre o Ipseng. Queria fazer juntamente com você. Sei que você representa tão bem os servidores aqui. Eu acho que a gente podia tratar isso e convocar os secretários para a gente mostrar para eles que eles precisam revogar isso urgentemente. Se não revogar, a gente revoga aqui. Então vamos propor esse requerimento. Fique à vontade, nosso deputado. Obrigado, deputado Cleitinho. Já parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento. E eu gostaria, Cleitinho, deixa eu te deixar um dado aqui muito preocupante com relação à CEMIG. Só para que a gente possa fazer uma reflexão. Nós já tivemos um processo de privatização da CEMIG. Em 2017, houve a venda de quatro grandes usinas hidrelétricas em Minas Gerais. Em 2017, houve até uma grande luta contrária naquele período, que foram aí as usinas que foram leiloadas de Jaguara, São Simão, Volta Grande e Miranda. E daí, qual a nossa preocupação? E esse é um dado concreto. Só de São Simão, para dar um exemplo, o valor do megawatt hora passou de R$ 66,00 e depois da venda da privatização foi para R$ 142,00. R$ 142,00. Então, esse processo, inclusive, já ocorreu na Paraíba, Piauí, São Paulo, em 2013, no Rio de Janeiro. E o que pôde ser observado? Uma redução drástica da qualidade do serviço ofertado, aumento das tarifas, cobranças indevidas. Então, eu acho que a gente precisa fazer, Cleitinho, realmente um debate muito sério acerca da proposta de privatização, porque o que a gente tem observado em outros estados e a privatização parcial que já ocorreu em Minas Gerais com relação a essas usinas que eu citei e que elas produzem cerca da metade de toda a energia elétrica no estado de Minas. Foi desastroso. Houve precarização, demissão, realmente sucateamento de todo o sistema no estado. E hoje, todos sabem que cerca de 80% das ações da CEMIG estão na mão dos estrangeiros. Eles não têm nenhum compromisso social com o nosso estado e ficam simplesmente aumentando os seus dividendos em detrimento da qualidade do serviço prestado, da modicidade tarifária. Então, nós já temos um exemplo concreto do que ocorreu com a venda da Jaguara, São Simão, Volta Grande, Miranda, que houve um aumento de R$ 66,00 para R$ 142,00 do megawatt-hora. Então, esse já é um péssimo exemplo e, se a CEMIG for totalmente privatizada, esse aumento pode ainda incidir ainda mais sobre a nossa conta de energia elétrica e o mesmo pode acontecer com relação à Copasa. Então, só deixar essa ponderação, Cleitinho, que a gente precisa trabalhar também com esse histórico concreto com o que já ocorreu em Minas Gerais, inclusive com o que já ocorreu no resto do país e em outros estados, que já servem de alerta no sentido de a gente fazer um amplo debate aqui para que a nossa população não seja mais sacrificada e penalizada do que já é. Obrigado, Cleitinho, parabéns aí pela sua luta. Obrigado. Eu que agradeço. Quero deixar meu apoio a todos vocês, viu? Contem com o apoio dessa casa aqui. Queremos trabalhar. E aí, Zema, são dois mil atendimentos diários. Isso não é da conta, governador. Deixa eu ler mais. Não ao fechamento ao Aibar Preto. Então, contem com o apoio desse deputado aqui, tá bom? O Zema vai ter que entender que o público não é as lojas Zema. Ele não chega e manda embora assim, não. Entendeu? Então, vocês contam comigo aqui que tem um legítimo representando o povo para representar vocês. Seguinte, para terminar a minha fala, estava vendo toda a situação, Bruno, da questão da reforma da Previdência. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu já cansei de falar isso. Eu até brinco muito nessa questão que eu não sou coxinha, não sou mortadela, até gosto demais de hambúrguer. Ontem até amanhã eu estava comendo no Buber King, estou cada dia engordando mais. Então, acho que a gente tem que parar com essa questão, essa briga de ego, essa briga de esquerda, de direita, de partido, vão defender o povo. E eu sou sempre a favor de uma reforma. Uma reforma de consciência política que não está tendo, é uma reforma política. Porque, mas que se pode, mais de 500 deputados, um defendendo o interesse próprio e não resolver nada. Eu pergunto para que serve o Congresso e o Senado? Porque eles arrumam uma barulhada dentro do Congresso, não resolve nada, depois jogam para o Senado para não resolver nada. Então, o que esse país precisa urgentemente, Bruno, é de uma reforma política, é diminuir deputado, é diminuir senador, é um ex-presidente que é senador igual o Fernando Collor, que foi impeachment e ainda é cara de pau ainda de receber auxílio. Porque ele é ex-presidente, um cara que foi impeachment e não tinha que receber nada, porque já recebe o salário de Senado. Então, é isso que precisa nesse país. Sabe de quê? Reforma política. É isso que eu sou a favor. Fique à vontade. Deputado Cleitinho, sou solidário ao seu pedido de reforma política, mas eu queria comentar um assunto que foi levantado aqui na casa sobre o que aconteceu ontem na CCJ, lá em Brasília. Vossa Excelência, tem uma plataforma de criticar muito do que há de errado na política e ontem a gente viu bastante do que tem errado na política. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Congresso Nacional debater a reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência que é necessária, porque hoje nós temos uma Previdência deficitária que pega uma parte enorme do orçamento e uma Previdência que é injusta, onde os ricos recebem muito e os pobres recebem muito pouco. Por isso que o governo levou uma proposta de reforma da Previdência que corta privilégios, mais justa, mais igualitária, para equilibrar a Previdência e a economia do país. E o Paulo Guedes é o pai da reforma da Previdência. Ele que idealizou esse projeto. E ele foi na Comissão de Constituição e Justiça para explicar o projeto em questão. E os deputados, por não conseguirem desbancar o discurso do Paulo Guedes, partiram para interrupção, para barulheira, para gritaria, numa situação vexatória que atingiu o seu ápice quando o deputado Zeca Dirceu, filho de uma das figuras mais podres da nossa política, que foi condenada no Mensalão e no Petrolão, um símbolo da corrupção da política brasileira, que é o Zeca Dirceu, por não conseguir debater as propostas da reforma, partiu para um ataque pessoal, um xingamento mesquinho ao ministro depois de seis horas da reunião para ver se tirava o ministro do sério. Conseguiu e conseguiu também acabar com a reunião. Só que errado não é o ministro que ficou ofendido com esse tipo de atuação infantil. Errado é o deputado que ao invés de debater propostas quer fazer provocação de quinta série. Isso também é um defeito da nossa política que nós devemos combater. Zeca Dirceu, Tchutchuquinha é a mãe, é a avó. Muito obrigado, Bruno. Quero finalizar aqui, deixar uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Agradeço a paciência aí, presidente. Tamo junto. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa para a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência tende visto o desacrevimento do projeto de lei número 1.991 barra 2015 do deputado Antônio Jorge, determinamos que no segundo artigo segundo parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno a sua anexação ao projeto de lei número 4.050 2017 do deputado João Leite, por guardar em semelhança entre si. A presidência no uso das suas atribuições, reforma de despacho anterior e determina a anexação dos projetos de lei número 5.459 barra 2018 do deputado Dalmo Ribeiro da Silva e 536 barra 2019 da delegada Sheila ao projeto de lei número 4.050 barra 2017 do deputado João Leite, por guardar em semelhança entre si. A presidência tendo em visto o desarqueamento do projeto de lei 903 barra 2015 do deputado Fred Costa, determina que nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno, a sua anexação ao projeto de lei número 873 barra 2015 do deputado Sargento Rodrigues, por guardar em semelhança entre si. A presidência tendo em visto o desarqueamento do projeto de lei 816 barra 2015 do deputado Fabiano Tolentino, determina que no parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno, a sua anexação ao projeto de lei 873 barra 2015 do deputado Sargento Rodrigues, por guardar em semelhança entre si. A presidência no uso de suas atribuições de reforma de espaço anterior e determina a anexação do projeto de lei 258 barra 2019 do deputado Arlen Santiago ao projeto de lei 873 barra 2015 do deputado Sargento Rodrigues, por guardar em semelhança entre si. A presidência no uso das suas atribuições reforma o despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei 525 barra 2019 do deputado Cleitinho Azevedo ao projeto de lei número 903 barra 2015 do deputado Fred Costa por guardar em semelhança entre si. A presidência no uso de suas atribuições reforma o despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei 526 barra 2019 do deputado Cleitinho Azevedo ao projeto de lei 903 barra 2015 do deputado Fred Costa por guardar em semelhança entre si. A presidência no uso de suas atribuições reforma o despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei 5494 2018 do deputado Léo Portela ao projeto de lei 903 barra 2015 do deputado Fred Costa por guardar em semelhança entre si. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente no termo do paráfago único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 620 a 622 barra 2019 da Comissão do Meio Ambiente 633 635 637 a 639 641 a 643 2019 da Comissão de Direitos Humanos 640 644 645 648 649 651 a 653 2019 da Comissão de Segurança Pública 656 barra 2019 da Comissão do Trabalho 657 2019 da Comissão da Pessoa de Deficiência 664 a 672 2019 da Comissão de Administração Pública e 674 a 676 2019 da Comissão de Saúde Publique-se para os fins do Artigo 104 do Regimento Interno As Comissões Permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões Comissões do Trabalho de Cultura e de Saúde e reuniões ordinárias de 3 do 4 2019 ciente publique-se pela ordem pela ordem primeiramente a deputada Beatriz deputada porque ela já havia pedido presidente mais uma vez boa tarde eu quero primeiro manifestar meu total apoio aos funcionários da unidade Uai Barro Preto que estão aqui na justa luta contra o fechamento nós precisamos compreender que quando a gente está discutindo um equipamento público nós estamos discutindo o atendimento à população e quando a gente fecha esse equipamento o prejudicado é o povo então de fato nós precisamos nessa casa fazer um amplo debate sobre os serviços públicos a sua importância e como a privatização não é o caminho para o fortalecimento da prestação de serviços públicos então quero deixar aqui o registro do nosso apoio também ao movimento luta de classes por toda essa luta empenhada e contem com o nosso mandato no fortalecimento e na manutenção da Uai Barro Preto e de todos os atendimentos à população presidente só acha que uma professora é privilegiada é professora de educação básica só acha que uma mulher só acha que uma mulher trabalhadora rural que começa a trabalhar antes dos 14 anos de idade na roça é uma privilegiada só acha que uma pessoa que não conseguiu contribuir por 65 anos desde que nasceu e nunca conseguiu formalidade no emprego e portanto tem o reconhecimento disso após 65 anos de idade é uma privilegiada se nós acharmos que essas pessoas são privilegiadas de fato nós vamos concordar que a reforma da previdência é necessária porque a reforma da previdência está atacando essas pessoas então se nós achamos que uma professora primária é privilegiada ao se aposentar depois de 25 anos de trabalho e portanto ela tem que se aposentar agora 30 ou 40 anos de sala de aula sem que seja com toda a sua remuneração se nós achamos que aquela pessoa que não tem condições de sobreviver sozinha não tem o direito ao benefício de prestação continuada e por isso tem que diminuir o seu valor e tem que aumentar a idade para ter acesso a esse benefício se nós achamos que quem está no campo já está trabalhando pouco e tem que trabalhar mais se nós achamos que aqueles trabalhadores do comércio pedreiro servente pedreiro aquelas pessoas a empregada doméstica que muitas vezes não conseguem longo período de contribuição se nós achamos que essas pessoas são privilegiadas de fato nós temos que ter uma reforma da previdência agora se nós achamos que essas pessoas como a professora como a trabalhadora rural como o trabalhador do comércio se essas pessoas não são privilegiadas mas faz parte do povo que precisa ter a proteção dos seus direitos não é a reforma da previdência proposta pelo presidente Bolsonaro a saída para o país se nós queremos resolver a questão econômica do país nós podemos fazer a auditoria da dívida pública que consome muito mais dinheiro público do que a previdência nós precisamos inverter essa lógica de que toda vez que se atacam direitos aí faz o discurso do privilégio eu hoje de manhã tentava tentava me lembrar dos deputados federais e senadores que votaram a favor da reforma trabalhista a gente disse tanto para não votar a favor daquela reforma e agora eu queria que esses deputados federais sujassem o pé de lama fosse conversar com as famílias dos trabalhadores assassinados pela Vale que não poderão ter o justo o recebimento justo das suas indenizações porque a reforma trabalhista limitou mas nós dizíamos para não aprovar aquela reforma trabalhista porque ela prejudicava a classe trabalhadora e os deputados federais os senadores naquela oportunidade votaram a favor de uma reforma que agora está sendo jogada pela Vale para diminuir para diminuir as indenizações é claro que nenhum dinheiro paga pela vida que a Vale tirou mas a utilização de uma reforma trabalhista agora a favor de uma mineradora poderosíssima para retirar o mínimo daquilo que as pessoas têm direito então vamos fazer um debate sério sobre essa reforma da Previdência então eu quero deixar dois convites ou desafios aos nossos colegas que acham que essa reforma é necessária no dia 11 às 14h30 nós discutiremos os impactos da reforma da Previdência para os trabalhadores e para as trabalhadoras em educação e audiência pública da Comissão de Educação vamos lá dizer para a professora que ela tem que trabalhar 40 anos que ela tem que trabalhar 30 anos para ter o seu direito à aposentadoria porque só os seus 25 anos de sala de aula e os seus 50 anos de idade hoje constituem um privilégio que precisa ser retirado no dia 12 eu vou me permitir fazer um convite que é da Comissão de Trabalho o debate sobre a aposentadoria das trabalhadoras rurais vamos lá dizer para as trabalhadoras rurais que elas trabalharem desde criança até os seus 50 anos de idade é muito pouco que elas são privilegiadas e que tem que trabalhar mais e que tem que contribuir mais para a Previdência Social então é preciso colocar o debate no lugar da realidade da população para que a gente não crie falsas ideias de que essa reforma é uma nova Previdência e vai garantir o nosso futuro não vai garantir futuro só vai garantir miséria muito obrigada pela oportunidade pela ordem deputado Mauro Tramontes senhor presidente muito obrigado senhor presidente eu gostaria eu não sei se eu acho que eu não sou um cara tão burro assim eu tento entender as coisas e às vezes eu não consigo entender determinadas coisas primeiro o nosso governador em sua campanha política que eu não esqueço ele prometeu 150 mil empregos em um ano está registrado na campanha política dele agora eu não entendo porque que agora começam essas situações de possíveis fechamentos e demissões FAPEMIG nós falamos aqui ontem FAPEMIG é um um projeto que se faz pesquisas pesquisas para poder tentar descobrir curas para determinadas doenças como zicavilo chikungunya dengue e outras mais vem a notícia do CERNA nós falamos ontem só o ano passado 145 mil mulheres foram agredidas fisicamente ou psicologicamente só este ano em Minas Gerais 25 mil mulheres um atendimento de mais 3 mil mulheres aí é por ano aqui pode ser que o CERNA também feche suas portas vem agora possível fechamento do Voe Minas meu Deus do céu que atraso o governador foi para o exterior será que ele foi a pé de carro não ele foi de avião e nós aqui podemos perder o Voe Minas que voa para Almenara Araçuaí Araxá Caratinga Diamantina Governador Valadares Ipatinga Manhoaçu Patrocínio Patos de Minas Poços de Caldas Pozo Alegre Teófilo Otônio Uberlândia Varginha e Viçosa nós vamos ficar iliado aqui nós não temos direito empresas de ônibus que sejam 100% boas aqui as pessoas sofrem com viagens longas de ônibus não temos trem nós vamos do que? vai viajar do que? de carro pelas ruas? agora vem também a notícia de fechamento do UAI não dá para entender eu tento entender isso eu não consigo entender porque o que que eu o que que eu penso disso? o que que eu penso? será que cortar funcionário cortar salário é a solução para Minas Gerais sair do buraco que se encontra? não tem que procurar empreendimentos trazer empresas procurar fazer empréstimos aí junto a outros bancos procurar em Brasília ministérios para trazer dividendos e condições de tirar o estado desse buraco cortar salários cortar funcionários isso é justo? se depender de mim para tomar posições como essa dispensar funcionários diminuir salários cortar concurso não contem com o Mauro Tramonte deputado estadual não precisa contar comigo então eu tento entender mas eu não entendo eu não consigo entender deixo aqui minha indignação quanto a isso e desculpe se está de costas para vocês porque quando a gente fala a gente tem que falar com o presidente perdão tá de costas por vocês tá bom? senhor presidente é isso muito obrigado a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 9 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levante-se a reunião com a ordem do dia